E aí pessoal aqui é o Derto e sejam bem-vindos a mais um dia aqui neste canal, epa, fiquei um ano sem fazer vlogs, mas voltei pessoal, vi que vi, tinha muitos comentários e muitas visualizações, mil nesse caso né, mas decidi refazer o vlog, porque me deu motivação ver que o meu vídeo bateu umas mil visualizações, então pessoal, estou de volta, e é claro, estou nessa turma. Aqui é o meu braga, lembra desse cara aqui, agora no segundo ano, passou um ano desde o primeiro vídeo, está aqui a nossa turma, vou mostrar depois como estou a gravar, pergunto celular e mandar para gravar ao mesmo tempo, a grama frontal e atrasei, mas pronto, eu vou mostrar hoje os edifícios e mais, vou mostrar tudo aquilo que não mostrei no primeiro vídeo, não fiquem ligados e E aí, até a próxima. E aí Eu sou o Roto de volta e mais uma vez quero mostrar alguns departamentos aqui da UEM e aqui nós estamos no departamento de informática que é o nosso departamento e vamos prosseguir para o departamento de biologia, este aqui é o departamento de protegido, vou fazer algumas filmagens para vocês e como podem ver é muito bonito. Então e aí é a nossa lanchonete aqui fazemos uns hambúrgueres, mas nem básicos, mas nem mais então aqui temos algumas salas eu vou gravar algumas salas aqui dentro vamos entrar em algumas salas as que não deverão estudar vamos entrar vamos conversar com os alunos se for possível mas pelo visto parece que estão a ter aulas então podemos fazer isso em outra hora ou em outro vlog então aqui nós temos o pessoal aqui que está conversando a fazer troca de teste depois dessa semana de teste então provavelmente se não estejam a fazer teste mas aqui tem uma salabazinha podemos observar uma salabazinha podemos entrar ai mas com outro vlog vamos fazer isso vamos conversar com algumas pessoas aqui vamos interagir e pronto se não pode ter ideia temos aqui um pequeno museu da UEM com a luz de animais, eu nunca entrei aqui mas a vida é um dos vídeos porque tem uma organização para se virem cá mas por agora vamos só olhar de fora, como devemos ver aqui temos a luz, o que que temos é um novo departamento, um novo departamento é um departamento de geologia, de geologia é um departamento novo então eu não conheço muito sobre esse departamento mas vamos lá e vamos ver como é que são as salas e só um pouco poder ver que esse é o mais belo departamento do agüe é um departamento é um departamento e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 o que vocês queriam. E pronto, vou fazer o próximo vlog daqui a uma semana e vou mostrar mais sobre a UEM e as pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri